e fala galera do canal Tempeste estamos aqui mais uma vez trazendo um vídeo para vocês desta vez eu vou fazer o acesso aí a Goroma é temos aí o acesso a Meriana na The Chantered Easily Quest temos aí feito já no canal já o acesso a Meriana ok e aí agora a gente vai fazer agora o acesso a Goroma para depois gravarmos aí o acesso as ilhas lá de Ramoa, Malasa, Talarro, da Hidra, da GS vamos primeiro fazer então o acesso a Goroma nesse charzinho aqui maravilha vamos que vamos e para você fazer este acesso aqui a Goroma você tem que ir para Liberty Bay e aí tentar viajar de Liberty Bay para Thais e tentar dar sorte para ver se você consegue nessas viagens cair em Goroma porque você não consegue na primeira vez ir direto para Goroma não você não pode chegar no barco e falar a Goroma Yes não se você não tem o acesso ainda você não vai conseguir fazer chegar no barco de Liberty Bay e falar ai Goroma Yes depois que você fizer o acesso aí sim você pode chegar no barco de Liberty Bay e falar ai Goroma Yes ok vamos lá primeiramente vamos para Liberty Bay chegamos aqui em Liberty Bay e agora a gente vai começar aí tentar a sorte às vezes você consegue rápido às vezes você gasta muito já já gastei aqui em um personagem meu uns 10k só para tentar fazer essa viagem para Goroma tá da primeira vez como é que a gente vai fazer vamos falar hi, thais, yes aí ele vai mandar a mensagem para você uma outra mensagem você pode cair aí numa outra ilha tropical lá tem certeza? Yes fiz yes não caí caí em thais aí eu volto para Liberty Bay e vou tentar de novo hi, thais, yes novamente yes caí em thais novamente e vou ter que seguir esse processo aí de volta para Liberty Bay, yes e aí vou falar hi, thais, yes vamos seguir vamos tentar ver como é que a gente vai conseguir ó, ainda não deu eu vou tentar se bem que eu estou caindo bem mais próximo oi, thais, yes e se ele precisa ficar muito longe né oi, olha aí, até que eu não gastei muito não, eu não tive sorte hein, mas cinco vezes, cinco, seis vezes né, para cair aqui em Goroma, olha aí ó, agora sim caí aqui na ilha de Goroma e para sair dessa ilha para sair dessa ilha eu vou ter que entregar para o Jack trinta madeirinhas dessa aqui ó, trinta UDs para o vídeo não ficar muito extenso, muito longo né, eu já deixei separadinho aqui com um e outro chá, algumas madeirinhas, 21 madeirinhas vamos tentar catar agora mais nove madeirinhas aí para entregar para ele tem que ter sorte quando você for fazer isso, traga sempre aí traga sempre aí o seu sua pá sua shovel porque as criaturas que ficam na parte de cima aqui às vezes não é suficiente né, vai demorar muito mais para você conseguir aí dropar, aqui tem uma cave aqui do troll do sland troll olha aí ó não dropou nada não dropou nada não dropou nada, tá vendo? pode demorar muito se conseguir às vezes cai rápido, caiu uma UD aqui agora ó vou pegar lá agora a UD olha aí mais uma UD agora, agora dei sorte pronto preciso de mais sete madeirinhas aqui tem outra cavezinha ó abriu ó tem bastante, tá vendo? por isso que é bom trazer pá vamos ver parte de baixo fica bem mais fácil você conseguir as madeirinhas mais cinco madeirinhas para a gente meter o pé agora preciso de quatro opa mais três madeirinhas para a gente sair vamos lá você pode também, antes de vir para cá, antes de tentar o esquema da passagem já trazer, já comprar do marketing a estreita madeirinha muita gente faz isso tem muita gente que já tem o acesso aqui a Goroma e aí isso é muito bom no começo do serve agora nem tanto agora as madeirinhas não valem tanto mas no começo do serve vale muito você tem dinheiro o pessoal vende isso aqui a 200, 300 GPs cada madeirinha 500, 600 olha aqui, já deu aqui eu já já consegui as madeirinhas vai passar até uma aqui já e aí assim que eu peguei agora eu volto no barco lá e vou falar com o nosso amigo lá mais uma aqui agora que eu já peguei vai começar a aparecer madeirinha de todo lado você só consegue pegar essa madeirinha aqui nessa ilha então aliás, acho que tem outras criaturas no jogo que tem essa madeirinha também mas é mais raro, né não tô lembrando se é o Trollchamp acho que o Trollchamp também cai vamos lá agora eu vou falar Hi vamos lá falar Passagem e aí ele vai falar vou falar Yes e aí ele vai falar você tem 30 madeirinhas eu tenho eu vou falar Yes de novo meu Quest logo update maravilha então ele me deu a missão pra poder pegar aí eu vou falar novamente Passagem aí ele vai perguntar se eu peguei as madeirinhas eu vou falar Yes ele catou as 30 madeirinhas aqui só falar Liberty Bay novamente pra aí e pronto agora é só falar com ele Hi Goroma Yes e pronto já cai direto em Goroma maravilha já cai direto em Goroma agora eu vou falar Hi Liberty Bay Yes então o acesso a Goroma agora tá aqui ó De Xantered Island acesso a Goroma completado maravilha realizado aí o acesso a Goroma show de bola né mano muito bom e aí ó sobrou 3 madeirinhas vamos dar por curiosidade no marketing aqui ver como é que tá isso como é que tá o preço dessas madeirinhas vamos ver qual é o preço das madeiras vamos colocar ela aqui ó tem ninguém vendendo tá vendo tão comprando por 200 GPs tá vendo tão comprando ela por 200 GPs não é difícil conseguir elas tá vendo vou ser um char um char novo não tem como fazer dinheiro né olha que legal então já que tá querendo comprar por 200 eu boto aqui por 500 boto pra vender por 500 não tem ninguém vendendo então o meu preço é único quer comprar tem que comprar de mim beleza agora o seguinte deixa o negócio aqui 290 eu não posso ficar sem pote total deixa eu botar esse pote aqui pra ver uma coisa 690 o que acontece pra fazer a próxima missão eu tenho que ter 700 eu acho que é o contra feitiço mas aí no próximo vídeo a gente mostra pra você direitinho como é que de repente eu nem faço nesse char aqui faço num outro tá bom vamos ver aqui tem pouca cap nesse personagem aqui mas essa aqui é o acesso a goroma então a gente fez aí mostramos aí tive muita sorte aí de conseguir fazer esse acesso com o char aí no barco naquela travessia eu vou te falar já gastei 10k indo e voltando pra Tais Liberti Bay Tais Liberti Bay Tais Liberti Bay até conseguir cair em goroma ali eu acho que na sexta viagem aqui quinta ou sexta eu consegui cair é muita sorte mesmo tá porque as vezes demora pra caramba as vezes você fazendo só a viagem normal você não quer nem cair pra goroma quando não quer que cai mesmo nem quer cair às vezes cai já cai em goroma sem par imagina o trabalho que me deu pra conseguir mas é isso galerinha forte abraço fique com Deus tempeste na área não se esqueça de dar aquela força aquela moral pra gente aí se inscreva no canal deixa o like pra fortalecer fui